De tanto eu lutar e não vencer Remarco da maré sem perceber De ver os meus projetos pelo chão E magoar quem só me fez feliz De tanto eu correr e não chegar Olhar pra frente e ver o que perdi Olhei que tomei a decisão Eu preciso mudar Eu quero teu perdão Senhor, estou aqui Vem me socorrer Preciso do Senhor Renova o meu viver Não quero ser igual Nasci pro teu louvor Me faz vaso de honra em teu favor Uma nova história ele escreveu Na página da minha vida O meu coração se encheu de amor Encontrei saída Não tenho saudades Não tenho saudades daqueles momentos Que passei lá fora Hoje sou liberto e canto pra Jesus Sou feliz agora Uma nova história Uma nova história ele escreveu Na página da minha vida O meu coração se encheu de amor O meu coração se encheu de amor Encontrei saída Não tenho saudades daqueles momentos Que passei lá fora Hoje sou liberto e canto pra Jesus Sou feliz agora De tanto eu correr e não chegar Olhar pra frente Ver o que perdi Foi aí que tomei a decisão Eu preciso mudar Eu quero teu perdão Senhor, estou aqui Vem me socorrer Preciso do Senhor Renova o meu viver Não quero ser igual Nasci pro teu louvor Me faz vaso de honra em teu favor Uma nova história Uma nova história ele escreveu Na página da minha vida O meu coração se encheu de amor Encontrei saída Não tenho saudades daqueles momentos Que passei lá fora Hoje sou liberto e canto pra Jesus Sou feliz agora Sou feliz agora Uma nova história ele escreveu Na página da minha vida Na página da minha vida O meu coração se encheu de amor Sou feliz agora Sou feliz agora Sou feliz agora Sou feliz agora Eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida